Agora vamos falar um pouco sobre o concurso público do TJ Bahia. O meio de comunicação começou a noticiar que haveria o edital para o TJ Bahia, que estava sem edital desde 2015, foi a última prova. Como foi? A data da abertura da inscrição do concurso foi do dia 11 de abril a 10 de 5 de 2023, com data prevista para a realização da prova objetiva mais a discursiva no dia 20 de 7 de 2023. E com data prevista para resultado definitivo no dia 30 de 10 de 2023, que teve alguns problemas ali, foi mais para frente, mas a homologação do concurso público só ocorreu no dia 24 de janeiro de 2024. O que é isso, Luan? A homologação do concurso foi quando todas as fases do concurso público encerraram e o TJ, a comissão, disse que está tudo dentro da legalidade e está tudo ok. Eu pensei que era só isso, mas eu estava completamente enganado. Após eu postar o vídeo falando sobre o de respeito do TJ Bahia, os servidores aprovados, eu recebi milhares de mensagens no meu Instagram, querendo, falando sobre a sessão de servidores da prefeitura para o TJ Bahia. Eu fiquei pensando, como é que pode, né? Se tem concurso válido, se tem servidores aprovados, por que o TJ Bahia não chama essa galera que está aprovado? Veja o que essa galera falou aqui para a gente. Revoltante TJBA com designações como essa e o número alarmante de cedidos das prefeituras para exercer funções de servidores concursados, atropela os aprovados. Quase todos os dias eles estão designando técnicos ou outros cargos para realizar a função de oficial de justiça por três meses ou um ano. Boa tarde. Acabei de assistir ao vídeo sobre o TJBA. Parabéns pela iniciativa. Não comentei lá porque não quero me expor. Fui aprovado no CR como escrevente e gostaria de expor uma situação que vem ocorrendo. Desde o começo do ano, 123 servidores foram cedidos ao TJBA, em sua maioria ocupando a função de escrevente. Enquanto isso, pouquíssimas nomeações aconteceram. A grande maioria dos que estão dentro do número das vagas aguarda a tão sonhada nomeação. É triste constatar a forma como o tribunal vem tratando aqueles que se dedicaram ao estudo. Nessa questão de cessão de servidores de prefeitura para o TJBA, eu fui atrás de mais informações e recebi informação sobre aquele servidor que estava sendo designado para atuar como oficial de justiça, sendo que ele é motorista judiciário. E aí o pessoal conseguiu saber que ele tem nível médio incompleto, que ele é vereador em Cachoeira. E eu fiquei me perguntando, né? Cara, eu não quero saber se ele tem nível médio. Eu não quero saber se ele é vereador. Eu não quero saber se ele tem doutorado. Eu não quero saber se ele tem mestrado. Eu não quero saber se ele tem... Eu não quero saber de nada. Eu quero saber que ele foi... Ele está atuando como oficial de justiça de forma ilegal. Não era para ele estar ocupando esse cargo. Por quê? Primeiro, ele não fez um concurso público para atuar como oficial de justiça. Segundo, ele não preenche os requisitos do edital. Por quê, Luan? Você vai ver agora que os requisitos do edital são justamente esse aqui, ó. Analista judiciário, oficial de justiça, diploma de curso superior em direito, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério Público. Veja, logo, ele nunca deveria estar atuando como oficial de justiça. Primeiro, porque ele não fez concurso para tal. Segundo, porque ele não tem formação em direito. Pelas informações que eu tenho aqui, né? Pode ser que ele tenha. Mas, independentemente que ele tenha formação em direito ou nível superior, ele não fez concurso para oficial de justiça. Já está errado aí. Já está errado. Tudo está errado. E aí eu quero falar... Eu questiono você aqui, TJ. Por que você, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, direção do tribunal, não convoca os servidores aprovados? Está pegando os servidores cedidos de outra... de prefeitura? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ó, recebi diversos comentários falando sobre essa questão da cessão de servidores de prefeitura para o Tribunal de Justiça. Vamos ver aqui o que cada um falou aqui pra gente. Uma vergonha o Poder Judiciário do Estado ser tão desrespeitoso com a lei. Tem concurso vigente e não chamam os aprovados. Também eu recebi um print, né? Depois que a galera falou sobre essa questão de cessão, eu fiquei buscando informações, ligando os pontos, para tentar entender por que o TJ Bahia estava requisitando servidores, fazendo convênio com o município, para requisitar servidores para atuar como o quê? É técnico, é escrevente judiciário. Sendo que tem servidores aprovados em concurso público. E aí eu recebi essa planilha aqui, que está na sua tela agora, falando sobre a questão de servidores cedidos, os municípios, as comarcas, mais a quantidade de servidores. Cara, esse material aqui, desse que você está vendo na tela agora, foi cedido por um dos seguidores do Instagram. Cara, muito obrigado. E aí, cara, ele elaborou essa planilha aqui, olhando diário por diário. Imagine você entrar no diário da Justiça todos os dias para acompanhar como foi feita essa questão. No último vídeo, no último vídeo postado sobre o descaso do TJ Bahia com os aprovados, analisamos ali a falcatrua do TJ em designar servidor que não fez concurso para atuar no cargo, como eu falei para você, que essa designação viola a Constituição Federal, viola a súmula vinculante número 43 do STF, dentre outras violações, né? Moralidade, impessoalidade. Então ficou claro, ficou claro aqui, que o TJ Bahia vem burlando, vem burlando a regra do concurso público. O TJ não está nem aí. Agora, outra pergunta que eu faço. Cadê o sindicato? Cadê o sindicato que não está vendo isso e não está lutando pelos direitos dos aprovados, né? Ou dos servidores que estão lá? Por quê? Agora eu vou te mostrar como é que você vai fazer para acessar, para acessar essa questão aqui da cooperação. Vou lá, a gente vai atrás. Deixa eu entrar aqui, peraí. A gente vai atrás, deixa eu entrar aqui. Pronto. Como é que você vai fazer? Presta atenção, presta atenção. A TJ Bahia vai clicar aqui no símbolo do TJ, beleza? Clicou aqui. Aqui dentro, você vai clicar em transparência. Presta atenção. Vai clicar em transparência. Aqui. E dentro de transparência, você vai digitar essa palavrinha que está aparecendo para você agora aqui. Instrumento de cooperação. Aí você pode colocar 2024, 2023, o que você quiser. Aqui. Instrumento de cooperação. E aí você vai apertar aqui para visualizar. Aqui está 2019, 2020, 2022, 2017, 2024. Cara, em 2024, o TJ fez aqui aproximadamente 40 cooperações. Veja aqui. 40 cooperações aqui. Acordo de cooperação. Termo de cooperação. Vamos entrar nesse aqui. Nesse aqui é o município. Espera aí. Tem esse aqui. Aqui você vê o TJ mais o município que fez a cooperação. Ah, então o que foi? Esse município cedeu um servidor para atuar na comarca. Muito bem. Vamos ver outro aqui. Deixa eu ver esse aqui. O município de Vitória da Conquista. Aqui, ó. Tribunal de Justiça. Município de Vitória da Conquista. Cedeu. Cedeu quantos servidores? 28 servidores da prefeitura estão atuando como técnico, como escrevente lá do TJ Bahia. E aí a pergunta que não quer calar. Até quando o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia vai continuar pegando servidores de prefeitura para atuar como escrevente, para atuar como servidores, como técnico. O TJ já tem servidores aprovados. Por que vocês não querem chamar esses servidores aprovados? Por que você não quer chamar esses servidores aprovados? Os servidores, eles fizeram um concurso difícil. Fizeram o concurso, saíram da sua casa, gastaram com o transporte, gastaram com a questão de moradia ali, de pousada. E aí o TJ não quer chamar esses servidores. Queremos saber do Tribunal de Justiça, queremos saber do Ministério Público, por que está ocorrendo essa sessão e ninguém está fazendo nada. Ninguém está fazendo nada e só prejudica os aprovados. Eu espero que esse vídeo chegue até o Tribunal de Justiça, que esse vídeo chegue até o Ministério Público para a gente acabar com essa palhaçada. Os servidores não aguentam mais com isso, os servidores precisam ser respeitados porque estudaram, se dedicaram e o TJ precisa convocar os aprovados. Tamo junto. Tchau.